Um projeto piloto da ANATER que começou em 2017 beneficiou 44 famílias indígenas no município de Muli Terno e nessa semana, um dia de campo marcou o encerramento das atividades. Veja como foi. O dia foi diferente na terra indígena Monte Caseiros, no município de Muli Terno. Um dia de campo marcou o encerramento das atividades do projeto piloto da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, executado pela EMATER-ASCAR em 66 municípios gaúchos, que beneficiou 1.500 famílias de indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Em Muli Terno, foram 44 famílias indígenas beneficiadas. A extensionista da EMATER conta sobre o projeto. O projeto teve início no ano de 2017, onde foram selecionadas as famílias que precisavam ter um enquadramento. ser cadastradas no Bolsa Família, o Cade Único, ter DAP e ter uma renda per capita de até R$ 89,00 por integrante familiar. Aqui, no município de Muli Terno, na área indígena Monte Caseiros, foram 44 famílias selecionadas. Os projetos foram variados. entre a compra de animais de pequeno porte, como galinhas, poedeiras, galinhas para corte, suínos, algumas novilhas. Também utensílios para dentro de casa, como forno, batedeira, forno elétrico, enfim, utensílios que viriam para melhorar a qualidade de vida da família, para serem utilizados na fabricação dos alimentos para a própria família. Além dos cursos que a gente ofereceu, como fabricação de pães, bolachas, artesanato. Estamos encerrando, então, com chave de ouro este projeto. A Ematerascar apresentou três estações sobre plantas medicinais, com material escrito na língua caigangue, saneamento básico com foco no lixo e o programa Semeando nas Aldeias, com orientações sobre tratos culturais. Já o Centro de Referência de Assistência Social falou sobre vínculos familiares. A família de Filimão e Raquel foi uma das beneficiárias. Eles têm no artesanato o seu sustento e aproveitaram os recursos para comprar a matéria-prima para a confecção dos filtros dos sonhos. Além disso, equiparam a cozinha. Ajudou um pouco, porque a gente não tinha como comprar as penas. Foi bom esse forno e a sovadeira, porque hoje a gente consegue fazer pão, bolacha, essas coisas aí, às vezes, ou até o... Como é que poderia dizer, as penas para fazer os artesanatos, que hoje temos ali ainda que sobrou, mas está pronto ali os artesanatos, agora que der para nós sair e vender, de novo a gente vai vender, né? Tudo isso aí, né? E o... Ali o forno e a sovadeira que nós comprimos, ela hoje serve para nós, às vezes, vender alguma coisa, uma massa caseira, a gente faz, bolacha. Vocês conseguem vender aqui na comunidade? Onde é que vocês vendem? Na cidade? Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente consegue vender. Não é muito, mas dá para... Dá para o gasto. Já é uma renda que vem para a família. É, então, isso aí, nessa parte, ajudou bastante a gente, né? Então, a gente aplicou aonde a gente... Onde pode ter o retorno para nós, né? Como conseguiu? Eu não sei até... Até quando vai ficar para nós. O pai, né? Eu imagino que o tempo vai estragar também, né? Mas a gente vai aproveitar ainda, né? Bastante, né? Então, foi bom para nós, pai, sabe? Para a gente usar. Ótimo. E... E a gente manter a família também, né? Vocês são em quantos? São em seis, né? O gerente regional comenta a importância de projetos como esse. O trabalho que vem sendo desenvolvido com esse público, né? São quatro municípios envolvidos. No caso, Água Santa, Cacique Doble, Ibiraiaras e Moliterno. Em todos esses quatro municípios, nós tivemos a abrangência e a aplicação de recursos e projetos sociais e produtivos em torno de 200 famílias que foram trabalhadas. E isso representa para essas famílias uma melhoria na condição das suas vidas, uma melhoria na qualidade de vida, porque elas puderam e tiveram a oportunidade de adquirir insumos, adquirir equipamentos, inclusive capacitações para a produção de artesanatos, para a produção de alimentos para a própria família e gerando assim renda para essas famílias. Então, nesse sentido, com toda a nossa equipe envolvida desses quatro municípios, inclusive a nossa equipe regional dando suporte, fez com que esse trabalho conseguisse ter êxito, né? A EMATER sendo uma também protagonista dessa atividade e o desenvolvimento de metodologias, capacitações e ações para o desenvolvimento das famílias faz com que essas famílias busquem essa qualificação, busquem uma melhoria da qualidade de vida. E os recursos estaduais utilizados nesse projeto piloto, eles são de extrema importância e fazem a diferença para a sociedade. Eu consegui uma renda, que daí com as coisas que eu consegui fazer em casa eu consegui vender, consequentemente eu consegui fazer a minha horta também, que daí eu comprei as mudinhas. Eu plantei tomate, temperos, temperinho verde, pepinos, aí depois que eles cresceram bastante, deu bastante, né? Aí eu consegui vender também eles, né? Então, até meu filho, meu filho menor que tem oito anos, né? E ele também foi aprendendo a fazer os... a cuidar da horta comigo, né? E eu continuei fazendo os meus pãos, massa que eu fazia, uns doces também a fazer. Você chegou a comprar alguma coisa de sovadeira, batedeira, alguma coisinha? Comprei, comprei a sovadeira, comprei a batedeira e o forno daí. Eu faço para vender. Deu a pena, acredito que ajudou bastante famílias aqui da área indígena, né? Além da gente aprender, né? A lucrar, a gente aprende mais coisa porque nos ajudasse a... A crescer mais um pouco ali. Primeiramente, eu não achei que ia ser tão beneficiário para nós, né? Só que para mim foi muito bom, porque daí eu tinha... Tinha os planos, né? De comprar as coisas para fazer, para vender. E daí eu comprei batedeira, comprei forno. Daí eu comprei porco também. Aí a porca que eu comprei, ela... Eu faço da cria, né? Daí eu vendo os porquinhos. E daí com o dinheiro que eu consegui, eu comprei uma prensa para fazer X, aí agora eu faço X para vender. Eu gostaria que continuasse, porque daí ajudou bastante pessoas, né? As coisas que a gente comprou, ajudou bastante. Principalmente eu, porque daí eu tinha perdido minha renda, daí eu me cadastrei no Bolsa Família, né? Eu trabalhava de agente de saúde. Daí eu perdi meu emprego. Daí eu me cadastrei no Bolsa Família. Daí depois veio isso daí. Daí me ajudou bastante. Daí agora, a partir disso daí, eu tenho o meu, bem dizer, minha lancheria, né? É pequena, mas é. Daí agora eu faço X para vender. Como se vê, essa ação fez a diferença na vida dessas pessoas. Mais raro que o ouro por um dia eu fiz Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer É caí E... Então... 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 Então...